Mais uma lição que podemos aprender com a vida de Steve Jobs. Não tenha vergonha de aprender com os outros. No ensino médio, Jobs participou de palestras em uma escola de tecnologia, a HP. Antes de completar 21 anos, ele tinha trabalhado tanto para a HP quanto para a FAD. Ele viu o que essas empresas estavam fazendo e entendeu que gostaria de fazer de forma diferente na Apple. Você também pode se beneficiar ao aprender com os outros. Se você está preso em áreas da sua vida, não hesite em pedir ajuda a um especialista. Às vezes, essa pequena ajuda é tudo o que você precisa para começar a obter resultados e ser bem-sucedido na vida. Mas sempre vamos aprender alguma coisa com as outras pessoas. Sempre. Tem uma frase que eu sempre digo, que tem a ver com a inovação. Existe sempre um jeito melhor de fazer o que a gente está fazendo. E um jeito melhor de fazer o que nós estamos fazendo, às vezes, se dá por aprender com outras pessoas. O que as pessoas estão fazendo que a gente pode aprender com elas? Abra sua mente. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir para que as pessoas te deem feedback. Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir feedback. E essas que têm dificuldade de ouvir feedback, dificilmente vão aprender alguma coisa com outras pessoas. Então, peça ajuda, peça opiniões, aceite as críticas. O nosso programa está sempre sendo modificado, sempre sendo melhorado, por causa das sugestões que a gente recebe das pessoas. Eu sempre tenho pedido às pessoas que me ajudem, me deem dicas, que se tiverem alguma sugestão, que podem ajudar. Aliás, o coaching trabalha muito com a andragogia, né? Nós não trabalhamos com a pedagogia, nós não temos o saber total em nossas mãos. Nós trabalhamos com a andragogia, ou seja, a minha experiência, mas a tua experiência, podem me levar a um outro patamar. Quando eu aprender isso com você também. Então, abra sua mente, aceite as críticas, aceite os feedbacks e aceite a ajuda das pessoas para você aprender algo diferente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.